Beleza pessoal, estamos de volta a mais um vídeo, toma aí Está aqui meu fogãozinho elétrico, é um fogão simples elétrico né Eu risquei aqui os dados do endereço, comprei desse fornecedor aqui Que foi a Fritânia Shopping, beleza? Está aqui, vem nota fiscal né Nota fiscal do produto Interessante o seguinte pessoal, muito rápido mesmo tá A data da emissão 26 do 9, a data da saída 26 do 9 Hoje dia 4 de outubro, chegou, beleza? Então, joinha aí para a Fritânia Beleza, vamos abrir para dar uma olhada no produto Por que eu comprei esse fogão elétrico? Por que você comprou esse fogão elétrico Alexandre? Que é o seguinte, o gás, eu não sei aí na sua casa, mas o gás aqui na minha casa Ele só acaba no domingo ou no sábado E aí, quando ele acaba no domingo ou no sábado O que que geralmente acontece? Você vai ligar para quem? Você vai ligar para o super entregador de gás Aí, como é domingo, o que que o cara faz? O cara diz que não vem, quer cobrar um preço mais caro, tá aí o nome do vendedor, tá? Ótimo, tá de parabéns, viu? Chegou rápido, chegou do jeito que eu quis Chegou é aquilo que eu comprei Ok? Vamos lá Algumas coisas sobre o produto que eu preciso falar para você Tá? Ele vem embalado, belezinha Esse fogão, pessoal Ele é um fogãozinho Para você Quebrar o galho Tá? Você está vendo aqui como que é o jeito dele? Como que é o jeito dele aqui, ó Ele tem a resistência exposta Tá vendo? Ou seja, isso aqui Não pode ver água Ok? Então você vai fazer o uso dele Tá aí, resistência, fogareiro, 500 watts, 220 volts Ok? Então você vai fazer o uso dele como? Você vai fazer o uso dele Aqui, ó Ligando a tomada, né? O produto é bem simples, né? É aquilo, tá? O LED, tem o LED para ligar, né? Os respectivos As respectivas chamas, né? E pessoal, por que que eu comprei? Para não ficar na mão Entendeu? Cara, eu comprei de raiva Eu fui na internet Pessoal, vou comprar um fogãozinho elétrico simples Tá? Só para mim não passar a raiva de ficar na mão Porque eu fiquei na mão do entregador Né? Entregador de gás Então o que que acontece? Comprei Para fazer o que, pessoal? Também não deixa de ser uma economia, né? Por que que não deixa de ser uma economia? Acabou o gás É um domingo, é um sábado Você tá sem dinheiro O que que você vai fazer? Você vai ligar o seu fogareiro O seu, perdão O seu fogãozinho elétrico Na tomada Beleza E aí você faz o que? Vai usar Ok? Então tá aí o produto Ele vai o que? Aquecer Beleza? Aqueceu Rápido pra caramba, né? Claro, você não pode botar a mão Tem que ter a questão também De cuidado com o É... Com o... Com o fio Ok? Com o fio Do produto Então Eu vou fazer o que? Eu vou voltar a retornar Já fazendo o que? Um chá, de repente Ou De repente só esquentando uma água A minha pia aqui Ela é pequena Mas numa base Numa base melhor Né? Você É... Consegue usar ela melhor Vou usar na outra tomada Tô colocando a panela Pessoal Mas Isso não quer dizer Que você vai, por exemplo Cozinhar feijão Não é isso Não é o caso Ah, vou cozinhar feijão Nessa panela Nesse fogareiro Não vai dar certo Talvez não seja a melhor coisa Tá bom? Pessoal Tem gente que me conhece Mais pelo vídeo Só lembrando uma coisa Olha A fumacinha já tá subindo A panela tá esquentando Tem gente que me conhece Mais pelo vídeo Que eu fiz Consertando Esse fogão aqui Do que Esse fogão que tá aqui do lado Não sei se você consegue ver Você consegue ver, né? Ali Esse fogão aqui Do que Pelas coisas que eu falo Como policial E Pelas Questões envolvidas Dentro da segurança pública É... Relativas a O descaso Com a segurança pública Do nosso país Mas enfim De qualquer forma Tá aí, né? A gente fala as coisas Que a gente precisa falar E... Buscando sempre O melhor Pro nosso país Aí, pessoal A panela, né? Funciona muito bem Ó O frango já até Secou Vou desligar o primeiro Fogareiro O chá aqui vai ferver Né? Ainda não ferveu Ó Tá bem quente Então, assim É ótimo produto O site aí Da loja É fritaniashop.com.br Tá? Chazinho aqui Tá Tá esquentando Vou tomar o meu chazinho Ô Entregador de gás Olha o gás Vou ficar mais No fogãozinho elétrico Vou economizar o meu gás Aí a energia elétrica Alexandre, você não vai usar todo dia Você não vai usar sempre Você vai usar Uma vez por outra Beleza? É isso Então, pessoal Tá aí Quem quiser comprar Quem quiser adquirir Procure aí É o site do vendedor Comprei pelo Mercado Livre Mercado Livre Parabéns Muito bom Falou? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau